Hoje eu tenho uma dica incrível pra vocês, eu tô aqui com o Moisés do gastrônomo que vai falar sobre a mesa aqui, diz que é uma fofura, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Moisés. Fala pra gente, explica melhor o que é essa mesa aqui, diz que é demais. Então, na realidade, a mesa aqui, diz que ela é uma oficina em que as crianças vão preparar pizzas, né? E o legal dessa oficina, as crianças, de fato, elas preparam uma quantidade grande de pizzas. Começando pelo fato de que a gente tem uma condição, vários elementos que fazem com que as crianças possam mesmo aproveitar o máximo possível. Quem tem filho que nem eu, uma menina de 5 anos, vocês estão vendo imagens, estão participando aqui com as crianças, é que tem formato, né? Essa massa de pizza pode ter um formato de coração, de flor. Então, as crianças que podem participar de um evento de adulto e ter essa mesa aqui, diz um pouco separada, e todo mundo interagir. Pra você que tá assistindo e fala assim, ah, mas eu tô de dieta, minhas amigas também. Ele faz massa sem glúten, sem lactose, pra quem tem alguma também intolerância, e isso é muito bacana hoje em dia. A gente tem, então, essas opções mais naturais, inclusive, alguns ingredientes de recheio, de cobertura também. Então, a mesa aqui, diz, né, pra qualquer idade, a partir dos 3 anos, é excelente, porque a criança de 3 anos, ela já sabe exatamente tudo que a gente tá passando as informações. Então, ela já consegue, né, fazer com bastante afinco a atividade. Criancinha de 2 anos também participa, sim, mas com 3 anos, ela já realmente sabe que ela tá passando. É diferente, já começa a interagir. Você pode atender quantas crianças no máximo? Então, a gente atende números grandes também, porque a gente faz pra escola, pra 200 crianças, tudo de uma vez. Ou, às vezes, tem escola que fala, ah, eu quero que faça de 50 em 50. O número máximo que a gente já atendeu foram 250 crianças. E no evento, pode chamar também de pizza tradicional com o Mesa Kids. É que, enquanto tá tendo toda essa atividade com as crianças, paralelamente a isso, tem outra estrutura. Os adultos, eles estão num buffet, os garçons servindo eles à mesa, então eles vão estar comendo à vontade. Vai ter outro chefe de cozinha, só pra fazer a pizza para os adultos, enquanto que tá rolando tudo isso. Vai ter comodidade. Então, agora eu quero ver isso na prática, tá bom, Moisés? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A dica da antenada de hoje vai ser do Espaço Vila 18, que é um espaço que eu amo de paixão. E aqui a gente tá com a Laor, tudo bem? Olá, Dani, tudo bom? A Laor, fala mais desse espaço para as pessoas que estão assistindo. Bom, o Espaço Vila 18 existe há três anos. A gente tem uma área diferente aqui em Alphaville, tem bastante área verde, faz todo tipo de evento, desde infantil até casamento, corporativo. Não é um buffet barulhento, os adultos conseguem ficar conversando, as crianças brincando e jogando. A gente pode fazer o que o cliente quiser. O legal é que é um espaço muito bom, ele é amplo, ele tem divisões, então você tem umas três, as pessoas grandes, diferentes. A gente tem ar condicionado, pra quem tem que ficar mais perto num cantinho, tá tudo certo, não tem problema. Hoje eu tô aqui com o querido Sérgio Malandra, acabou o stand-up dele sem censura, tudo bom? Lindo, graças a Deus, tô amarradão, né? Essa temporada aqui em São Paulo tá maravilhosa, fiquei muito feliz, muito feliz. Que pique no palco, foi incrível. É, tem que ter o pique, né? Porque o show é muito dinâmico, né? Então o show eu vou contando as minhas histórias e vou me empolgando, vou contando, vou contando, vou contando. É uma hora e quarenta de risada, né, cara? E é... Mas tem que ter pique, não adianta chegar ali, beber, 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 na hora, acender o palco, vai que vai, vai que vai. Quero falar da sua carreira do começo. Você começou no Silvio Santos? Comecei no Silvio Santos, no Cidade contra Cidade, né? Eu fazia parte do Rio de Janeiro, aí depois o Silvio Santos me chamou pra ser jurado do Silvio Santos. Aí eu comecei na TVS, no programa O Povo na TV, do falecido Hilton Franco, o grande diretor, que Deus o tenha. E aí eu vim vindo. Comecei fazendo Hora do Capeta no SBT, aí vim vindo, show de calouros e Hora do Capeta, e vim, 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 vim. E foram nos oitenta, né? Nos anos oitenta. Nos anos oitenta eu fui todo no SBT, e aí depois eu fui pra Rede Globo, depois voltei pro SBT com o programa Sérgio Malandro, pra criança. E o SBT, eu tenho uma paixão muito grande pelo SBT. Menino do Rio foi um marco na récord de bilheteria. Aí depois eu fiz a aventura do Sérgio Malandro com o Erasto Filho, aí fiz o Trapalhão na Arca de Noé, aí eu fiz Sonho de Verão, né, que foi, né, Sonho de Verão. Aí fiz Lua de Cristal, Xuxa e Sérgio Malandro na Lua de Cristal. Você de príncipe. Era o príncipe da Xuxa, raro, príncipe, chulha cheiroso, raro. Não pegou a Xuxa, não, né? Não, não peguei, não peguei, não peguei. A Xuxa ia comigo, a Xuxa começou comigo no Cidade contra Cidade, no programa do Silvio Santos, ela fazia parte da minha equipe do Rio, é, mó barato. E eu até brincava com o Silvio, falava, Silvio, você teve na sua bancada Sérgio Malandro e a Xuxa, e você foi e escolheu o Sérgio Malandro. Cadê o teu anjo na guarda, Silvio? Porque ela começou comigo ali no show do Cidade contra Cidade, né? Eu não sabia disso. É, Xuxa. Maria, Maria da Graça Mereiel. Mas eu adorei as piadas da Marlene Matos aqui no seu stand-up. A Marlene Matos, né? Ela não deve gostar muito, se ela estiver assistindo, ela não vai gostar. Ah, claro que ela gosta, pô. Eu fui do Amauro e Júnior, o Amauro e Júnior perguntou, sabe, mas não define a Marlene Matos. A Marlene Matos é uma pessoa de lampião com o Capitão Nascimento. Não tem melhor definição mesmo. Ela era brava, ela era brava, bicho, mas a Marlene Matos era brava, cara. E como foi fazer esse reality que tinha sua família junto, né? Alguém ficou bravo com as coisas que aconteciam? Ah, foi bem bacana, cara. Eu moro com as minhas mulheres, então a gente... O que é incrível, né? Você mora com as suas mulheres e trabalha com as suas mulheres. É uma casa muito grande, então ela mora lá também, meu filho também, então a confusão geral. Aí o Muxô falou, meu irmão, vamos fazer um head show aqui na tua casa. Falei, vamos fazer, cara, vamos fazer. O que você mais curta? Você é ator, apresentador, sei lá, o que você mais gosta? Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. Eu estou no Multishow, né, com o meu programa Papo de Malandro, que é toda quinta às 10 horas, né, e depois vai repetindo na programação. Gosto muito de fazer o meu programa. Eu gosto muito disso aqui que eu faço, que é o teatro, né, que é esse convívio, essa interagir com o público e ali é tudo na hora. Então eu gosto muito disso, desse meu stand-up. Estou fazendo isso já há 3, 4 anos. A casa sempre cheia, rodando o Brasil, fazendo muito corporativo para as empresas, né. Eu faço muito show para as empresas. Eu tenho que só agradecer a Deus, que eu trabalho naquilo que eu gosto. Eu faço isso aqui, eu adoro. Mesmo porque, gente, são quase 11 horas da noite, ele acabou de sair do stand-up e está aqui conversando com a gente. Continua trabalhando. Nós estamos aqui. Mas é um prazer. Quanto mais para a TV Alphaville, que com o meu amigo Guilherme Estroliac, eu tenho um carinho imenso pelo Guilherme. O Guilherme sempre foi meu parceiro no SBT. O Guilherme, eu entrava pela sala dele, eu levava o mágico, eu fazia uma bagunça na sala dele. Quando eu batia na porta, aí a... Como era o nome da secretária dele? Crescia até hoje a secretária dele. Esqueci o nome da secretária dele. E ela falava, olha o senhor, manda entrar! Aí eu entrava, eu levava as atrações que tinham no meu programa, ele morria de rir. Guilherme é parceiro. Parabéns pela TV Alphaville, que está cada vez crescendo mais. Eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz desse crescimento da TV Alphaville. Fico que eu vim começar a vender a família, né? Eu vi quando o Guilherme começou lá, eu falei, puxa vida, que bacana, bicho. O Guilherme não é o cara. O Guilherme Estroliac é o cara. Agora o stand-up vai ficar aqui em São Paulo até quando? Olha, eu acho que a gente deve... Em dezembro a gente para, né? Por causa das festas. E nós devemos voltar em janeiro. Em janeiro também... Vamos voltar em janeiro, Vinícius? Vamos, né? Vamos emendar aí em janeiro e fevereiro e tudo mais. Está dando certo, né? A casa, esse teatro é maravilhoso aqui no Hotel Renascença. E vamos continuar aqui, todo sábado e domingo, nesse mesmo horário. Meia-noite, oito e meia-da-noite. TV Alphaville, rá! Vem pra cá, gru, gru! Dica do antenado de hoje. Estou aqui com o Thiago, da St. George's School. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Conta o diferencial da escola aqui em Alphaville. Vamos lá. Nós somos da empresa inglesa Office Education. Acabamos de chegar aqui no Brasil. E essa é a primeira unidade que a gente está abrindo aqui. Escolhemos Alphaville por conta do nível cultural e social dos moradores daqui. E basicamente a gente veio pra revolucionar esse setor de ensino de línguas aqui no Brasil. A escola tem três grandes diferenciais. O primeiro deles é a qualidade. A gente é ligado a Cambridge. Quem não conhece, a Universidade de Cambridge é uma das melhores universidades do mundo. Então toda a nossa qualidade aqui é Cambridge. Professores, metodologia, materiais, certificações e tudo. O segundo grande diferencial é o nosso foco. A gente é mais do que apenas uma escola de inglês. A gente tem um foco em formar um cidadão internacional. Então além das aulas, os alunos participam de um programa que chama International Bean. Tem justamente esse foco. Que é trazer todo esse conhecimento para os alunos. Nesse programa nosso, a gente tem dois grandes parceiros inéditos aqui no Brasil. Que é a Discovery Education, do canal Discovery Channel. E também a revista americana Newsweek. E o terceiro diferencial é o atendimento. A gente acredita que a gente tem que pensar em tudo. O aluno está bem, está feliz e está satisfeito dentro da escola. Então isso começa desde a nossa estrutura, manobrista para os alunos, cafeteria, biblioteca, como essa aqui que a gente está. E toda a equipe pedagógica que está 100% à disposição dos nossos alunos, além da sala de aula. E para as criancinhas, o que tem de diferente? Então, os nossos cursos são para todas as idades. Começam, na verdade, aos três anos. E todos são nessa linha. As crianças, elas aprendem muito brincando. Então a gente tem... é uma escola muito tecnológica. Todas as salas de aula são digitais. Os alunos não precisam anotar nada. Recebem tudo num touch, via e-mail. Enfim, então a gente traz toda essa tecnologia de sala de aula. Com muito entretenimento para tornar essa experiência de aprender o inglês uma experiência prazerosa. Boa sorte, parabéns. Obrigado. Venham conhecer. Bem-vinda. Obrigado. Hoje a dica aqui do antenado que eu vou dar para vocês. Eu estou num lugar muito gostoso. É o ateliê da Tatiana. Porque essa é a Tati. A soça dela chama a Ana. Por isso esse nome. Oi, Tati. Tudo bom? Oi, Dani. Tudo bem? Obrigada por receber a gente aqui. Esse lugar de espaço é demais. Para quem não conhece, ele fica depois da Renata do Pentágono. Aqui em Alphaville. E a Tati, ela presta um serviço que é primordial você ter aqui. Imagina que você tem uma casa. E quem tem flor em casa, principalmente natural, já deixa o ambiente mais bonito, mais levo. A Tati oferece esse serviço pra gente, não é, Tati? Isso mesmo. É um serviço de assinatura de arranjos. É um serviço mensal. E toda semana, automaticamente, ela já recebe um arranjo. E se ela tiver uma festa, um evento no final de semana, ao meio da semana, nesse pacote da assinatura, ela já pode receber um arranjo personalizado para aquela ocasião que ela vai ter. E a gente entra na casa da cliente, vai visitar, vai ver os móveis, o espaço que ela tem. Enfim, é um carinho por flores naturais toda semana, nesse pacote de assinatura. Enfim, a Tati acabou de entrar no programa, a Tati e a Ana. Então, vocês vão estar vendo, ao decorrer desses meses, várias coisas que elas estão fazendo aqui no ateliê. Ele é um ateliê novo, vale a pena vir conferir. E elas também têm uma coisa muito bacana, que é o workshop. É, bacana mesmo. A proposta do ateliê, além desses serviços, né? Como eu falei, é entrar na vida da cliente e proporcionar para ela algumas atividades, né? E a gente percebeu uma necessidade aqui em Alphaville e das mulheres que fazem cursos de arranjos. E além dos cursos de arranjos que a gente começa agora, em março, a gente vai estar divulgando aqui, junto com a Dani, parceirei com o programa, vão ter outros workshops de pintura, de horta, de cultivo de jardinagem. Nós já tivemos aqui um ano passado que foi um sucesso de horta orgânica, de fazer um canteiro, que o nome era do canteiro para a panela. Como preparar a sua própria horta, hortaliças com ervas, para poder cozinhar em casa. E é super gostoso a gente ser uma terapia, né? Então, a partir de março começa e vai ser uma proposta por mês. Obrigada, Tati, por ter muita gente aqui. O antenado volta já já, não sai daí. É, mercedo da Tati, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Dani? Eu estou ótima, aqui com essa Mercedes, classe A, maravilhosa, cheia de acessórios. Fala mais desse carro para as pessoas. Então, Dani, na verdade, esse carro foi lançado ano passado, ele ganhou todos os prêmios europeus como um dos carros mais bonitos, com muita tecnologia, com muito requinte, espaço interno. O carro realmente veio para mudar o mercado. E os acessórios? Então, na verdade, esse carro hoje, em termos de motorização, ele é um motor 4 cilindros, 1.6 turbo, tem 156 cavalos de potência. É um carro muito econômico, ele faz hoje 12 km por litro na cidade, chega a fazer 14 na estrada. E o que você imagina de tecnologia, esse carro hoje tem para atender o público em qualquer faixa etária. É um carro prático, usual para o seu dia a dia. Voltando a falar, não é um carro tão grande por fora, porém, por dentro, tem muita tecnologia, tá? Tem freio de mão eletrônico, para você não ter que ficar puxando e soltando toda hora. Bluetooth, computador de bordo, piloto automático, o carro é bem completo. Agora vocês vão assistir um comercial do classe A, que virou viral em todas as redes sociais. A, que virou viral em todas as redes sociais? Tô aqui com o Sheik, obrigada por receber a gente aqui na sua casa, tudo bom? Tudo ótimo, prazerzão, bem-vindos. Obrigada, Sheik. Agora vou começar a falar um pouquinho do começo da sua carreira, me explica melhor o seu nome, que não é Sheik. Então, já expliquei isso algumas vezes, vou falar de novo. Moçada, meu nome não é Emerson, tampouco Sheik. Meu nome é Márcio Passos de Albuquerque. Eu ganhei o apelido Sheik, carinhosamente, de um amigo do Flamengo, na época que eu joguei no Flamengo. E o Emerson tem uma história que não é muito bacana, mas hoje eu faço questão de falar, porque tem uma molecada que sonha em ser jogador de futebol. e junto com esses sonhos, sempre vem alguém acompanhando e querendo agir de uma maneira não muito bacana, foi o que aconteceu comigo. Na época, chegou um amigo, no intuito de ajudar, e acabou atrapalhando e confundindo um pouco o início e parte da minha vida. Mas agora também, todo mundo já conhece, eu achei que era Sheik por causa dos Emirados Árabes que você tinha jogado. Pois é, o apelido Sheik veio por conta dos anos que eu joguei no mundo árabe, e daí veio o Sheik. O Sheik eu gosto. Agora eu gostei de saber que ele começou a carreira dele no São Paulo, adorei. Foi isso mesmo? Foi, foi. Eu saí de Nova Iguaçu, que é a periferia do Rio de Janeiro, e o menino que jogava na época no São Paulo, no profissional, ele me via jogando na Várzea lá, que lá a gente chama de pelada, e daí me deu a oportunidade de vir fazer um teste aqui no São Paulo. Quantos anos isso? Eu tinha... A verdade ou a mentira? A verdade. Eu tinha 13 para 14 anos. Nossa, você era bem novinho. Molequinho. São Paulo agrega muito mais do que um clube que forma atletas, lá eles tentam formar cidadãos mesmo, então foi uma parada muito louca na minha vida que agregou muito. Nossa, você era bem novinho, sua mãe te acompanhava, tudo? Como foi? Como? Não tinha dinheiro nem para o café da manhã, vai ter dinheiro para a passagem. Não, vim sozinho. Assim como vários meninos de várias cidades do Brasil, tem um alojamento, que fica no Morumbi, acho que ainda tem, nas arquibancadas ali de baixo, ficava toda aquela molecada lá junto, sonhando em ser atletas profissionais. Aí depois disso, você começou a crescer, você já jogou no Flamengo, no Fluminense, agora no Corinthians. Pois é, aqui no Brasil, eu joguei no São Paulo, onde eu também me profissionalizei, Flamengo, Corinthians, Fluminense. Esses foram meus quatro clubes aqui no Brasil. Você fala outras línguas? Eu falo muito bem o japonês. É, porque daí eu estudei, né? Eu estudei e... Eu cheguei no Japão realmente com o intuito de crescer, de ser alguém. E o lance da casa, de querer ajudar a minha família, eu acho que passava por tudo isso. De eu realmente querer me comunicar com os meninos do clube, de aprender sobre a cultura do país, de me interessar por tudo isso. Porque, assim, é um mundo completamente diferente daqui do Brasil. É uma cultura completamente diferente. Então, se adaptar a tudo aquilo, eu acho que eu precisava do japa. E daí eu comecei a estudar. Fui para a prefeitura, é muito engraçado, porque eu... Nossa, só isso. Eu nunca imaginei... Eu não imaginaria nunca que você falava japonês e tinha estudado isso. Nossa. Aí, estudei na prefeitura. Aí, depois que eu comecei a ganhar uma graninha, isso já no meu segundo clube lá. Aí, eu paguei um professor e daí eu tinha aulas particulares e tal, e em casa... Mas o meu início foi na prefeitura, estudando na prefeitura. Nossa, muito esforço. Nossa, show de bola, esforçado. Isso é exemplo, né? Porque as pessoas vão para só ganhar dinheiro e não pensam nisso, né? E você pensou. Achei que foi bárbaro. Ah, eu... Desde moleque, assim, por conta da dificuldade que tinha financeira, né? Minha mãe sempre colocou como prioridade os estudos, né? E... É, foi isso. Minha mãe é incrível, incrível. Muito bem. Minha mãe é tudo nessa vida. E, falando dos Emirados Árabes, teve uma história, né? Que o Sheik, que era dono do clube onde você jogava, ele oferecia um milhão de dólares por gol feito. Era verdade isso? Então, os valores eram altos. Não existia isso mesmo. Mais ou menos por aí. Dependendo do jogo, da importância da partida, uma final de campeonato, um clássico do país, eles fazem isso. Porque, realmente, para eles, não é muita coisa. Agora, falando de vida pessoal, vamos para lá, né? Não podia parar de falar sobre isso. Você é casado? Não, não sou casado. Eu fui casado nove anos e tive uma família linda. Tenho filhos lindos. A mãe dos meus filhos é uma pessoa encantadora, maravilhosa. A Paula tem o maior respeito do mundo. Minha amiga hoje. Mas, não, nos separamos e ela vive a vida dela lá com as crianças. Sempre que eu posso, eu estou lá para poder ajudar na educação para todo o apoio que eu dou. Mas, não, sou solteiro. E os filhos, eles seguem o seu exemplo? Você falou que tem dois filhos, isso? Eu tenho três filhos. Três filhos, homens? Três meninos. Você é um pai bonzinho? Eu sou um paizão. Eu sou um paizão. Hoje, eu tenho a minha vida, enfim. Mas, hoje, eu vivo. Quem me conhece, quem faz parte do meu mundo, sabe que eu vivo mesmo para os meus filhos. Tudo que eu faço hoje é pensando no futuro deles. Hoje, eu abro mão de um monte de coisa que eu gostaria de fazer, que eu sonhei em fazer, que eu lutei parte da minha vida para poder fazer. E daí, eu abro mão por conta deles. Percebem o que é isso. Agora, falando de Alphaville, para quem está assistindo, são 12 moradores aqui da região. Você veio morar aqui por quê? Então, todas as minhas casas fora do Brasil, eu morei em bairros com segurança, tranquilos, que teriam uma qualidade de vida diferente diferente do tumulto. E daí, aqui em São Paulo, eu optei morar em Alphaville, um pouquinho distante, exatamente pela qualidade de vida que o bairro oferece, que é uma delícia mesmo. E eu moro num condomínio super seguro hoje. Eu posso trazer meus filhos para cá e eles sempre vêm. Enfim, tem viagens, concentração, e eles têm que ficar em casa, às vezes, com segurança, com babá. Aqui eu tenho segurança, mas não há necessidade. É um condomínio super seguro, é um bairro gostoso de se morar. Eu não abro mão. Eu cheguei em São Paulo tem três anos e há três anos eu moro aqui e a rapaziada do clube, os caras, você está louco, você mora muito longe, e tal, e assim, já tem maior galera vindo para cá, né? Vamos trazer o Júlio? O Júlio vai ser o próximo. Já tem gêmeos, agora está com outro pilhinho a caminho, ele tem que vir para cá. A família está crescendo. Julião, pode vir, tá? E, ó, deu também, né? Deu. Não, mas aqui é um bairro muito bacana. O Guerreiro, quando chegou, veio me perguntar. O Guerreiro mora aqui também. O Pato também veio para cá. Tem dois diretores do clube que também moram aqui. O Fábio Santos está comprando uma casa... Ah, Fábio, problema, já falei. O Fábio Santos também, por segurança, tem uma qualidade de vida diferente também, está vindo morar aqui com a família, a esposa parece que adorou o condomínio, já vindo uma casinha aí, já comprou. A gente não precisa falar onde, mas aqui em Fábio todo mundo se esbarra, não é? Não tem como. Você vai, você frequenta o que aqui na região? Provavelmente o Shopping Guatemi, os restaurantes... Eu gosto muito dos restaurantes e do Shopping. Eu tenho pouco tempo para poder sair, né? Eu curto mesmo a casa, enfim, a minha folga, eu tenho que ir para o Rio para poder ficar com as crianças, um puxão de orelha, fazer um carinho. Então, eu saio muito pouco aqui. os momentos aqui mesmo, eu fico em casa, não tenho muito tempo, minha vida é muito corrida. São jogos quarta, domingo, concentração, terça, às vezes sexta, como hoje. Sabe quem está aqui na casa do Sheik, que é uma graça, que é muito mais famosa do que ele? É a Kuta, uma macaquinha. Quem te deu essa macaquinha? Você comprou, você ganhou, como foi? Então, a Kuta, eu tinha um projeto na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e tinha um morador lá que ele tinha três macacos prego, esses não legalizados, a Kuta, sim, legalizada. E eu vi o relacionamento do macaco, dos macacos com ele e achei muito interessante. Todo mundo tem um papagaio, um cachorro, um gato, um peixe, e daí eu comecei a estudar sobre a espécie, a macaca prego, e daí eu, enfim, fui atrás da Kuta. Demorei três meses para achar a Kuta, peguei a mamãe dela ainda estava grávida quando ela foi prometida e tal, e daí ela nasceu, com 20 dias eu pude pegá-la, aí, enfim, fui para casa, teve acompanhamento do veterinário, do cara para destar, da família toda, enfim, a Kuta é da família. É uma graça, quem te deu o quadro que está ali atrás, tem você e a Kuta e os Emirados, assim, de fundo? Não faço ideia, não faço ideia. Assim, tudo que eu ganho dos torcedores, dos fãs, eu guardo, assim, seja o presente mais simples, assim, eu guardo. Jogo no quarto, jogar fora, não. E eu ia colocar um quadro ali, a menina que decorou a casa queria colocar um quadro ali, e ele mandou o quadro, eu achei o quadro um quadro bonito, nem achei um quadro, mas a carta dele foi uma carta que me emocionou muito, e daí, eu me presenteei, eu me presenteei colocando o quadro dele na minha casa, porque a história do cara, fantástica, enfim, o quadro foi, a galera gosta. É, o outro, era bem mais legal do que esse, era da Kuta também. Eu vou encerrar com a história polêmica sua do selinho, que eu não tenho como não falar disso, porque eu achei tão engraçado criar uma polêmica tão grande, com uma coisa tão boba, né, a Hebe deu tantos selinhos a vida dela inteira, ninguém ficou falando tanto, como foi isso pra você? Porque o jogador, de repente, imagina as piadinhas, a hora que a gente foi chegar lá pra treinar, ou se teve alguma confusão maior, ou se foi tranquilo. Pois é, nós iniciamos, você iniciou a matéria falando de família, né, de educação, e lá em casa nós aprendemos que não tem vergonha nenhuma em falar pra um amigo que ama, em dar um beijo no filho, enfim, essa foi a educação que eu tive, e essa é a educação que eu passo com meus filhos. O lance do selinho foi uma brincadeira, que a gente não vê nada demais, cada um faz da vida o que achar melhor. Eu tenho uma foto na minha sala aqui, que o Emerson e o Henri, eles têm três anos, dois anos, e eles estão dando um selinho, ou seja, a foto está ali, tem, o beijo dos meus filhos aconteceu dois anos e meio pra três anos antes do selinho no Isaac. Então, assim, é uma coisa que a gente aprendeu desde criança e a gente não entende como nada de errado, não tem maldade, a maldade está na cabeça das pessoas, no que elas querem enxergar. E no Catar, na Arábia, você beija o nariz, né, tipo, enfim, o Isaac é um queridão. Termina a matéria dando um beijo no meu nariz, igual o Catar. Não, no Catar é assim, quer ver? Pode fazer? É assim, é nariz e nariz. Viu? Não tem maldade. Assim, eu me senti enquanto ser humano, enquanto pessoa, me senti muito envergonhada, porque eu não conseguia entender como que as pessoas... Em todos os lugares, isso, chegava no restaurante, não? Não, não, eu recebi várias mensagens, ligações, e alguns programas conceituados de pessoas que são queridas e respeitadas pelo Brasil inteiro, me dando os parabéns pela atitude. Então vamos lá, Sheik, vamos ver a Kuta? Vamos, vamos chamar a galera toda para ver a Kuta. Vamos lá. Essa daqui é a Kuta que está com o Sheik, e tudo bem bagunceiro, uma gracinha. Quanto tempo tem a Kuta? Três anos e meio. É um bebezinho, ela não para quieta. Ela inquieta. É. Isso é vergonha também, né? Eu quero saber como que ela não foge aqui, que ela fica solta andando com essa mata aqui na frente da sua casa. Então, aqui tem ar-condicionado, banana picadinha, edredom, lá tem chuva, balinha, balinha, tem balinha também. Não, ela não foge não, ela já está super acostumada aqui, sabe que aqui é a casa dela, né? Aqui tem carinho, amor, comida, não, não foge, fica de boa. Muito linda, Kuta, vem aqui na tia agora um pouquinho. Vamos encerrar aqui o programa com a tia? Ai, ó, o antenado ficou por aqui, diretamente da casa do Sheik, com a Kuta. Obrigada, até semana que vem. Beijo, fui! Salve o Coríntio! Salve o Coríntio!